Música Hoje a dica da Casa Máxima vem direto do setor de confecções da Casa Máxima Gente, você sabia que a Casa Máxima confecciona cortinas, colchas, futons, almofadas? Pois é, e um serviço perfeito, maravilhoso O pessoal que trabalha no ateliê aqui na Casa Máxima, ele vai até a sua casa, tira as medidas Você escolhe o tecido e faz as cortinas com vários acabamentos Tudo que é tipo de cortina você encontra aqui E todos os acessórios possíveis, os mais lindos do mundo, a gente encontra aqui na Casa Máxima também Além disso, a Casa Máxima confecciona futons Hoje os futons são super bem-vindos agora na primavera-verão Para ir para as varandas, para ficar na rua, para dar todo aquele conforto Até é bacana a gente colocar em casa o futon empilhadinho embaixo de um aparador Para criar mais espaços, e ele para a praia é perfeito Almofadas você também encontra aqui A almofada dá aquela cara de primavera na casa A gente consegue mudar a nossa casa assim, num piscar de olhos E você encontra almofadas aqui, capas, com até 50% de desconto Fora todos os outros serviços que a Casa Máxima oferece Além disso, a Casa Máxima confecciona colchas maravilhosas Com pezeiras, capas de travesseiros Lindas, colchas assim, com aquele status de enxoval Tão lindas, e elas podem ser dupla face E daí você tem duas colchas em uma só A Casa Máxima, além de tudo isso, tem os seus tecidos preferidos A pronta entrega A que você escolheu e já levou E também o melhor preço do mercado Encontra também tapetes Tapetes de várias procedências Tapetes orientais Tapetes industrializados Com até 50% de desconto Quer mais motivos para vir aqui? O preço é maravilhoso Duas Casa Máxima para você Uma na Venceslau Escobar E outra aqui na Benjamin Constant